Em uma abordagem da polícia militar na região da Feirinha, os policiais conseguiram desfazer uma quadrilha que atuava na prática de roubar botijões de gás. Esse botijão que você vê no seu vídeo foi roubado de uma senhora no bairro Senador, na Rua 5. Os integrantes da quadrilha é o Washington Leal, de 18 anos, Adão Souza Reis, de 21 anos e Anderson Souza, de 28 anos. A polícia também conseguiu prender a receptadora do botijão de gás Sulamita Lima, de 58 anos. Ela falou à nossa equipe que comprou o botijão por R$ 40. Não, fui enganada. Como? Porque eles falaram que era para vender para ir para a colina, para onde é a mãe dele. Botijão de gás? É, ia vender para pagar a passagem. Só o botijão. E aí o rapaz aqui... Por quanto que a senhora comprou? R$ 40. R$ 40. Ele disse que era a conta certa da passagem. Você sabe que era o botijão de gás? Não, eu nunca vi ele por lá. Você sabe que o botijão custa também mais caro, né? É, mas ele disse que a mulher tinha largado ele, certo? E que ele iria embora porque não tinha como ficar mais lá na casa. O loirinho aí? Não, esse aqui. Esse aqui. O loirinho. Esse aqui que foi? Nunca tinha visto. Ele chegou lá sozinho e foi com os outros? Não, ele chegou lá o dois. Eu fui lá buscar. Não vi ele roubando nada de ninguém, sabe? Você conhece ele? Aí ele falou que mora lá perto. Esse moreno você conhece ele? Esse aqui eu conheço. A mãe dele e ele também. Brinquedo. E o loirinho? Ele mora no setor barro. Mas só que ele fica ali com a avó dele na feirinha. E esse loirinho aqui que é pra você? Não, o loirinho eu nunca tinha visto. Mas você mora na feirinha? Como é que é? Eu moro lá, vale lá. Trabalho. Eu não tenho nem uma ficha de compração de roubo, nem lá. Eu não tenho. Você conhece a senhora quanto? Ela aqui? Muito tempo. Ixi, uns cinco anos atrás ou mais. Ela que comprou o botijão de gás de vocês? Como é que acionou? Nós vamos conversar agora com a dona do botijão de gás. Ela que vai contar toda essa situação, como tudo aconteceu. O que foi a ação dele? A senhora estava em casa? Como é que foi? Não, não estava em casa. Estava no serviço e me ligaram falando que tinham entrado na minha casa, arrombaram a porta do fundo. E carregaram o bujão. Eu não sei se tem outras coisas, porque nem em casa eu fui ainda. A polícia já me ligou falando que já tinha pegado o cara com o bujão. E aí eu não sei o que está faltando lá ainda. Que horas foi isso que ligaram para a senhora? Uns três horas, mais ou menos. Dos meia para três horas. A senhora mora onde? No senador. Tinha alguém na sua casa no momento? Não tinha ninguém. Estava tudo fechado. A senhora já passou por uma situação dessas antes? Não, ser roubada assim, carregaram as minhas coisas, não. Nós recebemos a notícia, via 190, de furto e de roubo nas proximidades da feirinha, bairro Senador e Santa Terezinha. Como a gente já sabe que a maioria dos produtos de furto e roubo converge para aquele ponto, em razão do consumo, do uso de droga, as viaturas deslocaram para lá. E lá conseguiram constatar o cidadão carregando botijão de gás. Uma pessoa já havia comprado um morador da feirinha, está aqui o que foi pago por esse botijão de gás. E um outro que havia furtado um cordão de uma moça, também estava indo para lá e foi flagado por uma viatura nossa, que conseguiu deter os indivíduos das duas situações, do botijão de gás e do cordão, que foram roubados ali no Santa Terezinha. Quantas pessoas estão envolvidas nessa? Ao todo, cinco pessoas. São quatro envolvidos pelo roubo direto e uma outra senhora envolvida por receptação, pois comprou o botijão de gás de quem havia roubado. Tentaram fugir? Houve, no princípio, uma resistência, mas até porque hoje está havendo um trabalho da Polícia Militar, juntamente com a Prefeitura lá, na feirinha, na região da feirinha, foi fácil cercar, fizemos o cerco imediatamente, e algumas pessoas, alguns populares também ajudaram a deter e a informar. É o que eu sempre friso, a população tem que ajudar. Ajudem a polícia a ajudar as pessoas de bem dessa cidade.